Ai, essa vila de circo onde a gente tava aqui é muito difícil, viu? Tá realmente muito complicado ver nesse circo aqui. Tenho que fazer tudo e ninguém me ajuda. Madiakas, o que você tá fazendo por aqui, hein? Tá de folga nessas horas do dia? Ah, eu tô descansando, já fiz muito nesse circo aqui, o que foi? Descansando, o sol tá estalando ali, ó. Duas da tarde, você tá indo fora, seu vagabundo. Me deixa, Caim, me deixa. Não deixa o meu saco hoje, não. É só que o caramba, você vai virar CLT, entendeu? Vai trabalhar, seu vagabundo. Para com isso, para! Caim, onde é que a gente tá? O que é isso? A gente veio aqui em uma das minhas rendas de restaurante, porque eu sou rico, preciso ganhar dinheiro, entendeu? Você vai trabalhar aqui agora sozinho, você vai fazer tudo, entendeu? Você vai limpar a privada, se alguém cagar, você vai limpar a privada. Você vai atender, entendeu? Não, 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 não vou limpar isso aí, não, trabalho pra isso, não. Você vai fritar hambúrguer, você vai fritar batata frita, você vai servir coca-cola, refrigerante, você vai servir sundae. Pra você aprender a dar valor às coisas que eu te dou lá no circo, seu vagabundo. Eu pelo menos vou receber no final, né? Sim, você vai receber sim, você vai receber sim, você vai receber muita coisa boa. É, é, finalmente, finalmente, pelo menos eu vou fazer alguma coisa nesse fim aqui. Não, ninguém trabalha de graça, né, não é trabalho escravo isso daqui, ó. É, tá bom, tá bom, vou trabalhar aqui direitinho, tá bom? Vou ficar de olho, sou teu gerente. Tá, tá, eu vou só esperar o primeiro cliente aqui. Eu não acredito que ele realmente arrumou um emprego, Kai, é muito cruel, ainda bem que não sou eu. Não, vai, vai limpar as mesas, ó, tá à toa, vai. As mesas não se limpa sozinha não, vai. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. A porta aberta aqui, ó. É, foi mal, desculpa, esqueci. Ah, depois entra qualquer um aqui na cozinha, quero ver. Aí, ó, ninguém sabe abrir a porta, pronto. Tá, tá, deixa eu limpar essa mesa aqui. Tá, essa mesa aqui já tá limpa. Eu tenho que tirar isso aqui. Tá, eu tenho que levar isso aqui pra onde? Ah, pra cá, pra cá. Tá, tá. Ah, chegou o primeiro cliente, primeiro cliente. O que será que eu vou pedir? O Agatha vai ser a primeira cliente dele. E eu posso tirar uma foto disso pra zoar ele depois. Ah, olha só, esse foi o meu cliente favorito, ó, Jax. Essa aí é a nossa dama de honra aqui, hein, vem trabalhar, vem. Atender, atender. Oi, Carinho, tudo bom? Funcionário novo? É, é o Jax. E aí, bonequinha de pano, tá afim de comer o quê? É, cuidado, 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 cuidado. Aqui, bonequinha de pano, o quê, ó, pergunta o nome da cliente direito, hein. Oi, boneca, qual é o seu nome? Não, não é o seu nome dele também, não. Não é esse, mas por caramba, boneca, ué. Tá chamado de bonequinha, só pergunta. Ô, Agatha, posso anotar seu pedido? Pode, por favor. Eu vou querer um McLach feliz, um combo bem grandão de frango, e também um brinquedo, e também refri, batata frita, tudo que tem direito. É, não vai engordar com isso tudo, hein. Ei, não esquece do sorvete. Não fala que a menina vai engordar, o quê? Nossos produtos não engordam. Obrigada pela sugestão, Caim, eu quero um sorvete também. Nossos produtos trazem felicidade ao cliente. É, ok, ok, anotei. É, sai o McLach feliz aí, com tudo que ela tem direito aí. Sabe que só você trabalha aqui, né, vai lá fazer. Pera, sou eu que faço, mas quem vai acender aqui, quem vai... Nossa, que confuso. Ah, se vira. Tá, já peguei a coxinha de frango aqui. Ah, a gente te chama quando ficar pronto, Agatha, pode sentar aí. Ah, vai lá, muito obrigada. É, 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 pedido número 07. Aí, ó, aí, ó, aperta o sininho aí. Ah, meu pedido, ok, obrigada. Aqui, senhora, aqui, senhora. É isso aí. Boa apetite, viu? Obrigada. Boa apetite, senhora. É, tá, tá, eu tô fazendo direito, né, tô fazendo direito, né? É, 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 já vi melhores. Se você quiser ser funcionário do bem, você tem que ser melhor. Então, é, tem um problema com o meu pedido. Ó, não, tem um problema, Jax, ó, atenta a menina. Eu não queria gergelim no pão. Você botou gergelim no pão dela, Jax? É, eu não sabia, ela não falou nada do pedido. Eu não pedi gergelim. É, eu vou trocar, eu vou trocar, confia. Troca mesmo. Ah, quer gergelim, né, eu vou botar um tempero especial aqui. Toma aqui um tempero especial aqui, ó. Nossa, que dificuldade, né, porque esses funcionários de hoje em dia... Deixa eu passar aqui também. Será que eu peço depois? Pronto, aqui, ó, senhora, pronto, ajeitei aqui o seu pedido, ó, tudo certo aqui agora. Ah, deixa eu ver. Perfeito aí, ó, perfeito. Olha só, coisa linda. Pronto, obrigado, viu, vote sempre, viu. Parabéns, viu, parabéns, tá melhorando. É, obrigado, obrigado. Licença, tem outro problema com o meu pedido. Ah, Jax, de novo, o que você tá fazendo aí? Você errou o refrigerante, eu não queria esse, eu queria Sprite. Mas só tem fã, tá... Cai, não tem Sprite pedido. Tá escrito, meu, ele que tem Sprite, claro que tem Sprite. Ah, tá, eu vou pegar. Tá escrito aí, Jax, se vira. Eu vou pegar, eu vou pegar aqui, ó. O cenário novo, desculpa aí, Agatha. Depois a gente dá um desconto, entendeu? Ah, obrigada. Ah, tu quer Sprite, é? Peraí. É, senhorita, é, aqui seu pedido, ó. Aí, ó, aí, ó, spritezinha, ó, geladinha. Obrigada. Mil perdões aí, viu. Muito que bom, muito que bom. Aí, tá melhorando, né, Jax? Anota a vida aí na próxima. É assim que eu trabalho, é assim que eu trabalho, obrigado. É, assim que você trabalha, tem que melhorar a água que você trabalha, hein. Olha só, muito, muito bom o serviço, muito obrigada. Vocês foram muito atenciosos. Aí, ó, ó. Vou dar feedback positivo, mas agora eu tô indo. Tchau. Jax, volte sempre, volte sempre, viu, comeca, Samara? Olha só, é, Jax, recebeu elogios, hein, parabéns. Vai lá, Samara. É, Vi, é assim que eu trabalho. Você não fala bom. Eu já posso ir embora, então, hein. Vou deixar você aí trabalhando bonitinho, daqui a pouco eu voltei pra dar um desolhar em você, tá bom? Pode confiar em mim, pode confiar em mim, Caí. Aqui tá seguro, tá seguro. Vai lá, vai lá. Vou embora. Agora sim, um patrãozinho no meu cangote aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Cadê o próximo cliente? Parou, Vadiac, você tá trabalhante aqui agora, hein. Ah, e aí, senhorzinho, tá quase pra morrer, hein. Eu tô na herança, hein. Ei, se eu me respeita, me passa uns descontos, então, que nós é amigos, né. Ai, o Kinger, agora. Vê se vai dar um trabalhão pra ele, coitado. Que desconto o quê? Faz então logo o teu pedido, vai, senhor Alta, vai. Ó, aquele ali, ó, pudim. Tem tudo isso aí, ó. Um pudimzinho ali, ó. É, tu veio sem óculos, Kinger? Não tem pudim aqui, só tem salada aí, tem hambúrguer. Rapaz, mas... Deixa eu beber aquela... Aquela cebola frita lá do Antibak e o pudim ali. Não tem essas coisas não, Kinger. Pudim ali, rapaz, tô vendo daqui? Que pudim não é pudim, não, isso aqui é salada. Vai querendo salada? Ah, tá, pode ser um pudim então mesmo. Não, não, Kinger, seu velho, maluco. Pede ali a salada, pede, eu quero salada, fala. Eu quero pudim. Não, Kinger, salada aqui, ó. Ô, hambúrguer, pede o hambúrguer, vai. Hambúrguer? Você tem hambúrguer? Tem, tem hambúrguer, quer hambúrguer? Por que você não falou então? Me dá um pudim logo. Velho desgraçado! Rapaz, vou reclamar. Ah, essa vira de atendente é muito fácil. Primeiro eu vou ganhar meus salários em mínimo, né? Deixa eu ajeitar os copinhos aqui. Olá, querido, vocês estão atendendo? A princesa doce por essa eu não tava esperando, ela gosta de fast food? Opa, cliente, pode vir aqui, ó, pode vir aqui, ó. Olá, tudo bem? Qual o seu desejo? Bem-vindo ao Mac Jacks aqui. Você pode pedir o que você quiser aqui, que é... Pode pedir. Ah, que estabelecimento fabuloso. Parece ser muito bom. Tudo que tem aqui... É, tudo comestível. Pode pedir aqui, todos esses aqui são os pedidos que a gente tem aqui, ó. No momento, pode pedir. Entendi. Então, querido, é que eu tô com dieta essa semana, então eu vou pedir pouca coisa, tipo... A gente tem a receita diet light aqui, ó. Você pode pedir, tia. Ah, não, não. É ótimo pra esse momento. Eu vou querer batata frita com cheddar e bacon, dois hambúrgueres extra grandes, um milkshake de ovo maltinho, também vou querer dois refrigerantes tamanho grande, tá bom? Eita buraco sem fundo, hein? Eu pedi pouco ainda. O que vocês têm de sobremesa? Espera, eu tenho que anotar aqui, espera. Me vê também os nuggetszinhos que eu tô vendo aqui. É, espera, Precisa, espera. Vocês têm alguma coisa de frango? Me vê três hambúrgueres de frango que eu tô de dieta. Espera, Precisa, calma, espera, tá bom. Você poderia adicionar um chazinho também? Eu não acredito que ela é tão insomeada. É pronto, tá tudo feito aqui, ó, senhora. Pode levar aqui, ó. Oh, nossa, mas foi tão pouca coisa, eu tô realmente de dieta. Muito obrigada. Aproveite, viu? Quando é que eu posso pegar o resto? É, eu vou fazer cinco minutinhos. É, na verdade, quatro minutos. Muito obrigada. Vai, King, decidiu o que tu quer agora? Pudim, quero pudim. Não, seu velho, maldito, maldito da hora que eu aceitei esse emprego. Não tem pudim, King. Olha, rapaz, eu tô vendo ali que tem pudim, achei que tá cego. Não é, isso aqui é hambúrguer. Ó, eu vou te oferecer hambúrguer, peraí. Ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, pudim, ó. Tá até no sachezinho aí pra tu comer direitinho aí, ó. Pode ir lá pra mesa e pode comer, beleza? Obrigado, rapaz, é só isso que eu queria, eu fico me enrolando aí, me der logo meu pudim aqui. É, vai, vai, vai. Olha que coisa linda. Velho maluco. Eu vou deixar umas avaliações negativas pra ver se dão mais trabalho pra ele. Eu sou cruel pra fazer isso? Acho que não, né? Ahn... Tá atendendo mal, xingando os clientes, o estabelecimento tá super sujo e... O atendente de mal hálito. É, ótimo, ótimo. Opa, Caí, ó aí, patrãozinho, ó. Os coisas aqui, tá vindo de vento em poupa, é isso? É, tá vindo de poupa, né? Essa bagunça aqui, ó, rapaz. Eu tava lá nas interwebs, tô vendo que o pessoal tá reclamando aqui, entendeu? Que você tá atendendo aí tudo errado. É reclamando? Eu tô atendendo direitinho. Que você tem mal hálito ainda? Mal... Não é mal hálito, não. Não é nada disso, não, Caí. É, eu tô fazendo tudo direitinho. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou te puxar pela orelha que eu vou te ensinar uma liçãozinha. Vem cá, vem cá, engraçado. Vai limpar o banheiro aqui, ó. Vem, vem, vem. Vem agora. Tá, tô indo. Pera, limpar o banheiro. Vai limpar o banheiro. Vai limpar o banheiro com a tua língua ainda. Reclamar valeu a pena, olha só. Ele vai ter que limpar o banheiro, se não souber se eu teria sujado com algum tipo de terra, não sei limpar o banheiro não, Caí, espera. Vai aprender, vai aprender, vai limpar. O que que eu preciso de banheiro, é? Pode limpar. Ai, tá bom, Caí. Limpa, com a língua. Assim tá bom? Melhor, limpa melhor. Ai, maldita hora que eu aceitei esse emprego. Vai escovar os dentes. Ai, até escovar os dentes também. Vai com a garejo, vai com a garejo. Deixa eu ver. Ó, bonitão aí, passa o dentão agora, que tá sujo ali, tem alface. Ah, não se ferrar, Caí, eu tenho que voltar pro trabalho. Anha, tá brocada. Ô, tio. Uma criança? Ai, o que que tá acontecendo? Será que ela vai dar trabalho? Não sei se isso é preocupante ou bom. Você tem me indo ir pra Anha. Tu perdi os teus pais? Eu vou ligar pra polícia pra chamar teus pais, tá bom? Não liga pra polícia, senão meu pai vai ser preso, ele é do crime. Teu pai vai ser preso? Mas tu tá perdida, garotinha, o que que tu tá fazendo aqui? Anha não tá perdida, Anha fugiu de casa. Ah, fugiu de casa, é? É. Eu vou fazer tu fugir aqui desse estabelecimento que não é lugar pra criança. Rala daqui, criança, rala. Mas Anha quer comer, Anha, não tem dinheiro. Se você puder dar um minduim de graça, Anha vai ficar muito gratida. Ah, não se preocupe, eu tenho uma receita, eu tenho um ingrediente secreto aqui pra tu, peraí. Obrigado. Tá com fome, minha garota? Toma aqui, ó. Que isso? Tá aqui seu prato. Mas que que é isso, tio? Coxinha de frango, vai lá, brilha. Vai lá, seja feliz, viu? Anha quer minduim. Ela jogou a comida dele no chão, Tadinha. Ah, que minduim, né? Deixa eu ligar pra polícia aqui pra ver se ela quer me dar ainda. Ah, o meu pai vende três porra com pacote de cinco, tá? Alô, polícia? Ai, tô exausto já. Ai, tá exausto, trabalhou três horas, já tá exausto. Tá aí, Jackson? Ah, mas já tá hora de fechar também, né? É, já vamos fechar, né? Finalmente. É o seguinte agora, né? Vamos fazer o balanço do caixa aí, né? Vamos ver se deu tudo certinho aí as contas, né? Se não sobrou nada, não faltou nada. Se faltar, tu vai pagar, hein? É, vai pagar? Tá falando de quê? Uai, dinheiro, você não cobrou as pessoas aí? Pix, débito, crédito, trocado. O que você pagou aí? Não, eu achei que eles pagavam na saída lá no... Eu achei que eles pagavam lá na saída, Caim! Você não cobrou nada de ninguém, Jackson? Não, todo mundo comeu e foi embora, Caim. Eu achei que eles pagavam na saída. Eu tô pobre agora, Jackson? Tá achando que isso aqui é bagunça? Você tem que cobrar na pessoa quando ela tá com pedido aqui. Você vai trabalhar de graça pra mim pra sempre agora. Você vai virar a empregadinha do Caim! Para, Caim, espera! Agora sim, ó. Ai, o que é isso, Caim? Bonitinho, bonitinho, ó. Você vai lá no circo, vai limpar todo o circo, entendeu? Já pode começar pelo quarto da pobre. Né isso aí não, pobre? E falar meu quarto, vai! Vai, você vai ir pro quarto da pobre, agora mesmo! Não, isso não! Não, eu não vou limpar o quarto dela, não! Tá, aqui já pode finalizar com a Agatha, já. Ai, meu brinquedo! É porque eu tenho mais personagem pra vir aí, eu tenho que aposar mais. E meu brinquedo! Tá. É, quer uma ajudinha pra levar aqui? Não, deixa comigo, eu já tô levando lá atrás. Não, não. É pra tu levar mesmo? Ela só jogou! Agora já faz! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é o que é o que é?